Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, iniciando mais uma semana. Em nome do Senhor, o Senhor há de nos proteger, nos guardar e nos fortalecer. E mais essa semana, hoje, segundo ano, 22 de março, o nosso devocional do peregrino rumo ao céu. E o tema de hoje, a verdadeira saída. Quando estamos num local fechado, que abriga algum tipo de evento, seja secular ou religioso, vemos geralmente, num determinado lugar, uma placa indicando a saída. Ao olharmos a placa, sabemos que se nos dirigirmos para onde ela indica, encontraremos a saída. Em nossa vida, olhamos também para muitas placas de saídas de determinadas situações. Muitos pegam essas saídas que, na verdade, se mostram em entradas para situações ainda piores. Muitos pensaram que a saída para a dor e a aflição seriam as drogas e acabaram vendo que só entraram em um caminho infinitamente mais doloroso. Outros pensaram que essa saída seria o adutério para animar a vida e acabaram entrando num inferno desesperador. Muitos também pensam que a saída para a falta de entendimento de algumas situações é viver alíos a Deus e acabam entrando numa vida sem rumo, sem sentido, uma vida vazia. Também há aqueles que pensam que a saída diante das afrontas é um rancor e sentimentos de vingança. Quando entram nessa porta, não encontram uma saída, mas sim prisões trágicas. E quantos também não entram para a marginalidade, achando que é uma saída quando, na verdade, é a entrada da prisão da morte do inferno. A vida entregue a festas, luxúria, ostentação de bens, para muitos essa é a saída de uma vida insoça, para uma vida cheia de atrativos. Mas quando a festa acabar e cedo ou tarde acabará, só sobrará lamento e dor, pois o caminho largo não é uma saída, é a entrada que conduz à perdição eterna da alma. O salmista dizia, pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confie e não desampares a minha alma. Salmo 141, verso 8. Ao longo da vida podemos distrair nossos olhos com muitas placas enganosas de saída, quando a verdadeira saída para as dificuldades da vida é olhar para Deus. Olhando para Deus, sabemos que nossa alma não será desamparada. Mas e se hoje, em função de ter pegado falsas saídas, você está numa situação sem saída, o que fazer? Quem está no lamaçal não tem mais para onde olhar, a não ser contemplar o fundo do poço. Porém, espiritualmente, ainda há uma saída, que é olhar para Deus. Ainda há esperança para aquele que pegou tantas falsas saídas ao longo da vida, pois Deus é humilde de coração. Lemos no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Salmo 40, verso 1 e 2. Essa é uma situação de quem, ao longo da vida, pode ter pegado saídas falsas, que, por fim, levou a pessoa a um poço de perdição, a um tremedal de lama. Agora, atolado na lama, só havia uma saída que era clamar por socorro ao único que poderia socorrer, que é Deus. Mas foi justamente pelo fato de não estar olhando para Deus antes que levou a pessoa ao poço de perdição. Olhar para Deus de dentro do poço e clamar por socorro revela que a pessoa caiu em si e sabe que agora é só Deus na vida dela. Ele diz o verso que Deus se inclinou e ouviu o clamor e tirou a pessoa do poço de perdição, do tremedal de lama, e colocou-o sobre uma rocha. Ele firmou os passos. Glória a Deus! E tudo isso é possível, pois Deus tem um amor e misericórdia para que a nossa vida incomparáveis. Ainda há uma saída e a saída é olhar para Deus. Olhando para Deus, você clamará por socorro e o Senhor Deus terno e misericordioso estenderá as mãos para te dar livramento. Olhe para Deus. Não se iluda com as falsas saídas. Só Deus é a verdadeira saída para uma verdadeira vida. Glória a Deus! Jesus Cristo, nosso Senhor, ficou sem saída na cruz do Calvário para que hoje eu e você pudéssemos ter uma saída, clamando a Ele por socorro. Faça isso. Não olhe para as saídas que o diabo oferece. Olhe para Jesus Cristo. Só Ele é a saída. Glória a Deus! Oremos, Senhor! Deus Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelo Espírito Santo, eu clamo a Ti. Obrigado, meu Senhor Deus, pelo Teu grande e maravilhoso amor, demonstrado de forma incomparável em Jesus Cristo, meu Salvador. Quero seguir olhando para Ti, pois o Senhor tem sempre uma saída onde parece não haver uma. Perdoe-me pelas tantas vezes que olhei para falsas saídas. E obrigado por não teres me deixado preso em nenhuma armadilha. Glória a Deus! Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus! Amém! Oh, louvado seja o nome do Senhor! Que palavra maravilhosa! Existe uma saída e sempre existe uma saída e esta saída é Deus. Esta saída é clamar pelo Senhor Jesus que Ele venha ao Seu encontro. Mesmo que todas as portas você sinta fechadas para você, a porta da misericórdia, da graça, do amor, do abraço, do resgate de Deus, jamais se fechará, pois maior é o amor do Senhor Jesus pela tua vida. Ele te ama e Ele não abre mão de você. Ele te resgata aonde você estiver. Ele é a saída. Clame a Ele em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor Jesus, sendo sustentado e fortalecido por Ele. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Tchau, tchau!